Olá, partners e awesome partners! Então, escreve aqui nos comentários, hashtag, partner. Muito bem, hoje, neste vídeo aqui, nós vamos prestar um serviço aos estressadinhos de plantão. Sim, eu vou te ensinar 5 frases úteis para expressar o seu estresse em inglês. Então, fica comigo que depois da vinheta, eu vou te mostrar o que eu trouxe para você. Muito bem, muito bem, muito bem! Aqui estamos! 5 frases úteis para os estressados de plantão. Já trouxe aqui as frases escritas em português para adiantar a nossa vida. E vou trazer uma possibilidade para cada uma delas. Eu quero que você saiba que existem várias possibilidades, várias formas de expressar essas coisas que estão aqui. Mas, nós vamos aprender uma de cada e, por enquanto, é suficiente. Ok? Depois que você aprender essas, que dominar essas, aí você aprende outras. Combinado? Muito bem! Então, vamos para a primeira? Vamos nada! Deixa eu te falar uma coisa antes de nós tratarmos dessa questão de estresse. Uma coisa que vai te deixar feliz. O meu site, ele foi relançado. Ele foi atualizado e relançado. E eu quero te convidar para ir lá visitar. É www.parcerodeconversação.com.br O link também está aqui na descrição. E lá no meu site, você vai encontrar uma aba onde tem um e-book grátis. Sim! Um e-book chamado Listening de Milhões. Com várias dicas, sites e conteúdos para você praticar o seu listening. Evolui! Bom, lá no meu site também tem todos os serviços que eu ofereço. Então, se você estiver buscando um atendimento personalizado em inglês, escolhe aquele que atende a sua necessidade. Você vai ver a descrição e vai encontrar um botãozinho para entrar em contato comigo. Combinado? Muito bem! Agora sim, sem mais delongas, vamos para as nossas frases de expressar estresse. Porque a gente precisa, não é não? Então, vamos lá para a primeira delas. Me deixa em paz! Tem que ter a entonação, né? Isso aí! Me deixa em paz! Me deixa em paz! Exagerei agora! Exagerei! Mas vamos lá! Uma forma de você dizer isso em inglês pode ser Leave me alone! Ó, minha letra está melhorando. Leave me alone! Me deixa em paz! Uma forma de você expressar isso pode ser dizendo Don't bother! Não é brother, hein? É bother! Don't bother! Não me perturbe, não enche o saco, não me incomode! Don't bother! Próxima frase! Eu não tenho paciência para isso! Você pode dizer em inglês Eu disse que a minha letra estava melhorando. Ai, ai! Ela está melhorando. Não posso... Vamos lá! Vamos lá! A prática leva à melhora. I don't... Agora sim, ó! Veja que tem um T aqui, mas a gente pronuncia com o shh sound. So, patience. I don't have the patience for that. I don't have the patience for that. Eu não tenho paciência para isso. Número 4. Eu não aguento mais isso. Pode dizer... Não aguento mais, não suporto mais. I can't stand it anymore. E a quinta frase... Vá catar coquinhos no asfalto. Me conta aqui nos comentários qual é a versão dessa aí na sua região. Essa aqui é a mais comum aqui na minha região. Vá catar coquinhos. Mas eu sei que tem vá plantar batatas, vá pentear macacos e várias outras variações, né? Bom... Uma forma de dizer isso daqui em inglês é... Vá catar coquinhos no asfalto. Vá catar coquinhos no asfalto. Vá catar coquinhos no asfalto. Aqui no YouTube a gente deixa o like, né? Ó... Ih! Se eu fosse viver de desenhista, eu tava lascada. Isso aqui é pra ser um like. Como você fala? Eu tô estressado em inglês. Você pode dizer... Esse é o ponto todo da situação aqui, né? De gente que tá estressada. I'm stressed out. Então, antes da gente finalizar, vamos repassar aqui as cinco frases úteis pra você expressar o seu estresse em inglês. A número seis não, né? A bônus. Muito bom! Qual dessas você gostou mais? Fala aí. Qual dessas que você vai utilizar pra botar o seu estresse pra fora em inglês? Muito bem! Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva pra você receber os novos conteúdos que serão lançados e melhorar o seu inglês com a prática ativa. Beleza? Beleza? Combinado? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Missão da Adossam Partner. E aí? E aí? E aí?